Galera, joga velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox! Mas peraí, vocês acreditaram mesmo que esse daqui sou eu? Não, eu tô aqui! E esse daqui é o Novote que se transformou em mim e virou meu irmão gêmeo! Oi Novote! Galera, Novote aqui de volta para mais um vídeo de Roblox! Até a minha introdução o Novote tá imitando, o que é isso Novote? Na verdade, eu sou o verdadeiro velhote, esse aí é um impostor! Eu que sou o verdadeiro, tu é o falso! Não, ele é o Novote, eu sou o velhote! Galera, isso aqui tá meio confuso, mas antes de começar, é muito importante que você deixe o like, vou contar até 3 objetivos de vocês e clicar no like aí, vamos lá? 1, 2, 3! Quem clicou no gostei em 3 segundos, comenta nos comentários, like dá imitação! E também, não se esqueçam de me seguir no Instagram, é só procurar a velhote do YouTube que vocês me encontram, beleza galera? Me sigam lá! E também não se esqueçam de se inscrever no canal da Tia Graça, é só procurar Tia Graça Games, que faltam 6 mil inscritos pra Tia Graça chegar em 100 mil! Vamos ajudá-la, ok? Peraí, Novote, agora eu não tô entendendo! Tu é o velhote, tu é o Novote, eu sou o Novote, eu já não tô entendendo mais nada, nem quem eu sou! Eu sou o velhote e hoje eu vou adotar mais um pet, que eu já tenho um monte, vocês sabem né? Vocês me assistem aqui? Eu sou o velhote e hoje eu vou adotar mais um pet, porque vocês sabem que eu tenho um monte, vocês me conhecem! Novote, tu tá até imitando o que que eu vou fazer! Galera, vocês sabem quem é o velhote né? Então sou eu e esse aí é o impostor, vamos ter que tirar ele daqui! Galera, vocês sabem que eu sou o velhote, esse daqui que é o impostor e vocês tem que tirar ele daqui! Peraí, peraí! Tá, eu acho que nesse canal tem espaço sempre pra mais um velhote, não acha? Hum, não sei, não sei! Galera, tem ó, pros mais atentos, pros verdadeiros fãs do velhote, tem apenas uma coisa, uma única coisa que tá diferenciando o velhote falso do velhote verdadeiro! Vamos ver quem que vai acertar, vocês vão comentar nos comentários, vamos ver quem vai ser o verdadeiro detetive pra pesquisar! Quer dizer, precisa não, pra tentar descobrir o que que é que diferencia o verdadeiro do falso! Eu já sei! Eu já sei! Mas peraí, eu que vou adotar um pet, tu não vai adotar um pet! Eu vou também! Eu também! Tchau! Vamos lá junto então! É, então vamos! Já que ele tá falando que ele é o velhote, eu sou o novote, vamos junto aqui, vamos lá! Peraí, primeiro a gente tem que saber onde que é, cadê? Ali! Não, ali é casa! Não, o impostor não sabe onde é, e como eu sou o verdadeiro, eu vou guiar aqui, o lugar onde adoto! E como eu sou o verdadeiro, eu vou guiar! Eu que vou guiar! Eu já tô indo na frente! É, velhote falso, volta aqui! Pera, eu que vou guiar! Tu quer me guiar, mas eu que vou guiar! Eu já tô aqui, ó, perto da casa de adoção! E eu já tô aqui, perto da casa de adoção também! Não, mas nem apareceu aqui! Eu já tô aqui! Tá não, tá lá atrás! Eu tô chegando primeiro, calma! Olha essa cidade que tá diferente, eu lembro que da última vez que eu joguei, não tava assim! E eu lembro que da última vez que eu joguei, não tava assim também! Tá muito diferente isso aqui! É bem aqui, ó! É bem aqui! Peraí, peraí! Agora, peraí, que eu tenho que ver! Qual o que eu vou adotar, que tem um pet aqui que eu não tenho, eu preciso adotar o novo, né? Não sei! Nossa, sei lá, tá diferente! Eu acho que da última vez que eu adotei, era alguma coisa especial, assim! Não era esse lugar, era em outro! Mas peraí, esse aqui eu já adotei, esse aqui eu já adotei! Eu quero uma coisa nova! Deixa eu ver... Olha, esse aqui eu acho que eu não adotei! Esse aí tá muito... Será? Ah, esse aqui eu não vou adotar porque tá muito caro! É, eu também não tenho dinheiro pra... Para de me imitar! Para de me imitar, velhote falso! Mas eu não tô te imitando, tu que tá me imitando! Tu que tá me imitando! Porque eu sou o verdadeiro velhote! Eu que sou o verdadeiro! E eu vou ver aqui, hum... O Natal já passou, mas tem um evento aqui de Natal! Vou pra lá ver o que que tem, se tem novos pets! Ah, era justamente isso que eu tava pensando também, eu vou pra lá! Hum, tem certeza? Tu tá me imitando! Eu pensei primeiro, e tu veio depois! Olha, tem presentes aqui! Ah, não quero! Quero... Deixa eu ver... Ah... Alguém me deu uma coleira de Papai Noel, nem sei o que que é isso! Eu não tenho uma coleira, por quê? Ah, porque tu é um falso! Tu não tem coleira de Papai Noel, eu tenho! Na verdade... Ei, peraí, eu tenho um... Aqui no inventário, um ovo! Como assim? Tu ganhou um ovo do nada? É, apareceu aqui no meu inventário! Acho que porque eu joguei tanta DOP de mim, que eles resolveram me dar um ovo de presente, por ter jogado bastante! Ah... Muito estranho isso! Nossa! Que eu tô vendo aqui, tem um... Olha, esse daqui é o porco espinho elfo! Quanto que... Quanto que ele custa? Como assim? A gente... Deixa eu ver como é que a gente... Eita! Precisa de 23 mil... Muito caro! 23 mil pães de gengibre! Eita, que coisa cara! Eita! Ó, 48 mil é 799, eu não tenho tudo isso! Eu também não tenho tudo isso! Eu vou sair desse evento, não quero! Porque não tenho... O Natal já passou e eu não tenho pães de gengibre suficientes pra poder comprar alguma coisa! O que que tá fazendo aqui? Eu tenho que cho... Para de me seguir! Tu que tá me seguindo! Não! Eu sou verdadeiro velhote, então eu escolho pra onde eu vou! Acabei de encontrar umas coisas aqui, umas renas! Olha, tem uma rena! O que 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 tu tá fazendo aqui? Eu te ouvi primeiro! Tu me seguiu! Não! Hum... Deixa eu ver... Hum... Cadê o... O meu pet aqui... Ah, tá aqui! Ele tá com... Ele tá com sono! Ah, legal! Olha, então eu posso pegar um pet aqui e eu vou colocar uma coleira de Papai Noel nele, Já que eu ganhei uma coleira aleatória! Agora eu preciso achar a minha casa aqui! A minha casa, eu lembro que ela é bem grande! É o quê? Tua casa é o quê? Já sei! O velhote impostor provavelmente vai ter uma casa bem... Porque ele começou agora, não é? É verdade! O velhote impostor vai ter uma casa bem pequena! Eu vou lá pra minha casa, que eu sei que é uma mansão bem grande, com muitos quartos e uma cama bem confortável, pra eu botar meu pet pra dormir! Mas peraí! Então, fui! Tô indo pra casa! Pra onde tu tá indo? A minha casa nem é pra ir! Tá na minha casa! A minha casa é pra ali, ó! É ali! Naquela ponte! Eu acho que esse velhote falso tá muito estranho! Eu não sou o falso, eu sou o verdadeiro! Você que tá estranho, você é o falso! Você fica botando as pessoas contra mim? Primeira coisa! O velhote verdadeiro tem um elefante voador! Então, tchau! O quê? O quê? O elefante, como assim? Eu não sabia que eu podia fazer isso! Pegar o pet dos outros! Mas eu não peguei pet dos outros! Esse pet é meu! Não, ele é meu! Eu lembro até que eu dei uma poção mágica pra ele! Vocês lembram, né, galera? Eu fiz um vídeo! Até com a Tia Graça! Não, mas primeiro! Esse elefante é meu, não é teu! Agora cadê a saída que eu não tô achando? Que isso? Ai, que susto! Olha! Dá pra esquiar aqui! Olha mesmo! A gente pode pegar biscoitos! Ah, esses biscoitos que eu tava precisando! Pães, né? É, biscoitos de pães de gengibre! E olha o que legal! Eu nem sabia que eu ganhei essa coleira aleatória de alguém! E olha, dá pra seguir, ó! Tá vendo o negócio, ó! Pra onde ele vai, eu puxo ele! É tipo um guia, né? É um guia! Tem a coleira e o guia, né? Por que que tem um pinguim aqui do nada? Ai! Eita! O pinguim! Ele tirou meus negócios! Ele é do mal? Não sei! Ele tá falando! Eu estou brincando aqui! Olha! Eu posso fazer... É... Eu bati nele! Ah, ele... Olha o que ele tá fazendo! Ele tá... Tipo... Toda vez que eu bato nele, ele... Eu perco os negócios! É, os pães? Uhum! Os biscoitos? Peraí! Velhote falso! Eu vou pra minha casa! Ah, eu vou pra minha casa também! Mas eu vou pra minha casa primeiro! Vocês vão ver como o velhote falso, ele tem uma casa bem... Não! O velhote verdadeiro tem uma mansão! Mas peraí! Eu vou pra minha mansão primeiro! Tu não vai! Cadê? Eu não tô achando a saída daqui! Ih! O velhote falso não sabe! Hahaha! Velhote falso! Peraí! Peraí! Que o meu elefante tá com vontade de comer e de... Ah! Tem uma setinha aqui dizendo onde é minha casa! Deixa eu ir! Vamos lá, elefante! Deixa eu chegar lá primeiro! Deixa eu chegar lá primeiro! Não! Eu vou... É porque eu tenho que dar banho no elefante que ele tá com vontade de tomar banho! Então temos que... É! E o meu novo pet, ele... Quer dormir! Mas... Eu nem tenho o novo pet! Como tu tá falando isso? Tem sim! Na verdade, eu tenho o meu pet! Olha! Olha! Tem alguma... Tem alguma... Algo de estreio não está certo! Cadê minha casa? Pra onde tu tá indo? Eu tô indo pra minha casa! Tá indo pra onde? Eu também tô indo! Tu tá me seguindo! Na verdade! Descobri onde é minha casa! Acabei de chegar na minha casa! Minha casa aqui, ó! Que casa não é essa! Minha casa é essa! Essa é a minha casa! Olha aí! Sai da minha casa! O que que tá fazendo aqui? Vou subir para o meu quarto! Mas esse quarto é meu! A suíte presidencial da casa! Pra onde? Tu tá indo pra onde? Olha! Minha casa é tão bonita! Eu nem lembrava direito! Dá licença! Dá licença, por favor! O que que você tá fazendo? Aqui é um banheiro! Aqui é um banheiro! Não, aqui é a saída! É uma varanda! Eu tô achando que esse novo altifácio sabe onde que são os lugares! É porque minha casa é tão grande que... Por ser tão grande eu acabo esquecendo onde fica cada coisa! Ah... Eu vou dar banho aqui no elefante, já que o elefante faz... O que que você tá fazendo aqui? Eu pensei que você tá indo embora! Vou botar meu pet pra deitar aqui! Ok! Só porque eu sou bonzinho eu vou deixar tu colocar o teu pet na minha casa! Eu lembro de ter... O que? Eu fui dar banho no elefante e acabei dando banho em mim! O que que é isso? Olha aí, viu? O velhote verdadeiro não erraria isso! Claro que erraria! O velhote verdadeiro é muito atrapalhado! Justamente o velhote falso que não seria atrapalhado que não erraria! Faz sentido! Olha aí! Ele já... O meu pet já descansou! Agora ele quer tomar um banho! Vou levar ele ao banheiro! E tá falando aqui que eu preciso... Provavelmente isso é tarefa pro velhote verdadeiro! Não pro velhote falso! Eu lembro que aqui tem muitos banheiros! Eu preciso achar um aqui! Quantos então? Quantos que tem? Tem três! O que é isso? O que que esse elefante tá fazendo aqui? Esse elefante falso aqui? Esse elefante é meu, né? Teu? Ele já tomou banho! Tá na minha vez! Eu vou usar outro banheiro então! Porque eu sei que minha casa tem vários banheiros! Volta aqui! Agora deixa eu ver o que que tu vai fazer! Aqui é meu cinema! Ah! Aqui! Aqui é meu banheiro! Deixa eu... O que que tu... Tomar banho! O velhote falso, tu sabe que tu voltou pro mesmo banheiro, né? Eu sei! É porque eu vi que tu saiu! Esse velhote falso tá muito estranho! Porque ele nem sabe onde é que são os lugares! Porque ele tá meio atrapalhado! Ele foi pro banheiro, foi parar no cinema! E é pra não ser onde foi parar ali! Olha, eu tenho que treinar uma rena! Eu também! Então eu vou treinar primeiro! Tchau! Eu... Na verdade agora eu vou lá na cafeteria! Porque o meu pet tá com sede! Então eu vou treinar uma rena! Já que provavelmente o velhote verdadeiro não gosta de café! Então o velhote falso tá indo na cafeteria! É muito estranho isso! Mas eu não vou tomar café! Quem vai tomar é o pet! Ele tá com sede! Pera aí! Não adianta o velhote falso! Você tá tentando enganar os inscritos! E eu sou o verdadeiro! Ih! Tchau! Vai ficar aí andando! Lá lá lá! Não vai! Ele pegou o meu elefante! Mas pera aí! O meu elefante! Lá na hora do banho tu tinha que acabar de falar que o elefante era falso! Agora do nada já é teu elefante? Não, mas eu disse que... É, tu pegou o meu elefante! De mim! Sem permissão! Isso aí tá muito estranho! Galera, vamos ver quem sabe qual é a única coisa que tá diferenciando o velhote verdadeiro do velhote falso! Bora dar uma olhada aqui que eu vou treinar uma rena! Tô aqui comprando um cafezinho! Ok! O que eu tenho que fazer agora? Eita, meu pet tá quase pra... O ovo tá quase pra chocar! Olha, eu tô agora... Eita, nasceu meu pet! Nasceu? Eu tô andando numa rena! E é um gato! É um gato? É um gato, eu vou botar o nome de Neko! Mas eu já tenho um gato! E qual o nome dele? Já que você é o velhote verdadeiro, você devia saber! É Neko que eu tô botando aqui! Não! Não é! Eita, eu tô pegando muitas coisas! Agora eu tenho que... O que que ele vai querer fazer aqui? Até agora ele não quis nada! Vou levar ele pra patinar um pouco no gelo aqui! Eita, eu caí! Completei o treinamento! O que? Da rena? Ixi! O que aconteceu? Eu completei o treinamento, mas eu perdi 200 coisas porque eu caí da rena! E onde é que fica essa rena? É num negócio aqui, eu acabei de encontrar uma... Engraçado, o Natal já passou, só que aqui no Natal... Coisa, eu peguei uma bola de... Você encontrou um efeito de Natal, o que que é pra fazer? Mas eu acho que o Natal é até dia 6, não? Ah, pode ser! De janeiro! Verdade, então provavelmente ele deve estar aqui até... Ah, não quero mais treinar não! Tchau, vou embora daqui! Mas esse treinamento como é que é? O que que tem que fazer? Tem que voar nele, ir numa rena e ficar pegando uns pães lá de Natal! Mas onde é que é? O velhote verdadeiro devia saber! Eu acho que é lá onde tinha aqueles presentes, né? Tô procurando aqui a rena... Tô aqui... Eu vi essas rena em algum lugar, não tô me lembrando! Eu tô apenas voando no meu elefante, feliz... Olha, tem um segundo andar, deixa eu ver o que que tem... Olha, tem uma rena do... Olha aqui! O que que você tá fazendo aqui? Tá me seguindo? Não! Olha, quanto que é um ovo de Natal! Ah, tá! Só pode comprar ovo se ganhar no presente, né? Ah, tem que ser... É... É... É na sorte, né? Quanto que é um presente? Muito caro! Eu vou... R$ 1.440! Mas tem vários, não tem não? Ah, não, não quero! Eu vou pra escola! Eu vou ensinar o meu pet a aprender os comandos! Provavelmente o Velhote Faço não vai! É, eu acho que eu vou também pra escola! Na verdade, eu tava pensando em levar o meu pet pra escola, só que... Não, tu tá... Peraí, tu tá me imitando! Eu falei primeiro! Não, mas eu já tinha pensado nisso! Eu pensei primeiro, não adianta... Claro que eu falei primeiro! A ideia foi minha! Não foi, porque eu vou pra escola! A escola cheguei na escola... O Velhote Faço, você nem sabe onde é a escola, eu já tô na escola! Eu sei, ó! É aquela casinha vermelha ali! Eu já tô lá, cheguei primeiro! E tem um treino lá na frente! Olha um treino, ó! Vou pegar! Olha, peguei aí! Pegou? Posso pegar pra mim, será? Tô ensinando aqui, ele! Ah, olha aqui, ó! Eu tenho o quê? Acampamento! Seu bebê quer ir acampar! Leve-o até o acampamento! Eu tô ensinando aqui o meu... Ah, os comandos aqui! Ah, eu tenho aqui... Deixa eu ver... Ah, aqui os comandos! Quero aprender também! O que que tu tá fazendo aqui? Ó, bom dia, senhor! Quer que eu treine em cima? Bom dia, senhor! Meu nome é Velhote! Sim, eu quero! É... Muito bem, vamos começar! Ele vai ensinar alguns troços, né? Galera, olha isso! O Velhote Faço imitou até o meu pet pra dizer que eram elefantes, mas que o dele é um gato, a mesma cor! Na verdade, é... Eu acho que o meu era um gato, não um elefante, eu confundi! Hum, essa história aí tá muito mal contada! Eles parecem um com o outro, ó! A cor é a mesma! Ô Velhote Faço, vamos dar mais uma chance! Eu vou dar um tempo pra vocês observarem o Velhote Faço e vocês vão ter que descobrir qual é a única coisa que tem de diferente entre a gente! Vai lá, vou te observar, pode! O que que será que tem? Vamos, ó, bora ficar de um lado pro outro, vai! Ahn... O que que será? Eu já sei o que esse Velhote Faço não tem que eu tenho! Eu já sei o que esse Velhote Faço não tem que eu tenho! O que que será? É, o que que será? Tá muito estranho! Bota uma bola de futebol americano! Deixa eu ver se eu pego! Eu acho que o meu... O meu elefante, que é um elefante de verdade, não gato, tá com sono! Ah, ele tá com sono também, o meu... Até nisso! Até nos mesmos pets, acontece também se um sente sono e o outro também sente? Pois é, eu acho que você tá me imitando, até nas vontades aí do pet! Eu vou escrever aqui no quadro! Esse pet eu impostou também, tá imitando o meu! Eu vou escrever bem aqui no quadro! Velhote falso! Não acreditem! Pronto, escrevi! Pronto! Olha, mudou! É porque tá errado! Não saiu, ficou quadrado! Eu sou o Velhote Verdadeiro! Por que que não tá dando? Ó, o Velhote Verdadeiro escreve direitinho, ó! Ah! Por quê? Eu sou o Velhote Verdadeiro, viu? Ele é um imposto, não sabe nem escrever! O Velhote com certeza sabe escrever! Eu sou o Verdadeiro! Pronto, escrevi agora! Vou deixar escrito aqui, pronto! Sou eu! O quê? Não! Mentira! Novo! Velhote está mentindo! Pronto! Vou deixar isso ser escrito! Eu não estou mentindo! Galera, vamos ver! Agora, a gente finalizou com o Novo! Agora, galera, Novo! Pode, Novo! Voltar a ser você mesmo! Então, galera, o que que vocês acham que eu não tenho e o Velhote Verdadeiro tem? Vocês conseguiram descobrir? Vamos ver quem vai descobrir! Comenta nos comentários aí! Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Foi bem engraçado! Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso! Tchau, Velhote! Tchau, Novo! Tchau, Velhote! Ou, quer dizer, tchau, Novo! Tchau, Novote! Tchau, Novote! Porque eu sou o Velhote! Eu sou o Velhote! Tá bom, então vamos fingir que somos o Velhote! Tá bom, então! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!